A Cigana A Cigana Numa noite de luar Ouviram galopar De dois cavalos fugindo Carmencita, linda graça Renegando a sua raça Foi atrás de um sonho lindo Somente esta canção magoada Se envolve no pó da estrada Quando passa a caravana Carmencita, Carmencita Se não foses tão bonita Serias sempre Cigana Muito obrigada 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 As coisas são simples como são especiais Para ti o fado, este fado em particular era muito especial E notou-se em cada palavra que dizias Como cantavas a forma e a interpretação que tiveste Foi quase irrepreensível Tocou-me, acho que foi muitíssimo bom Parabéns Muito obrigada Muito obrigada Acho que Tecnicamente o fado Tem muito que se lhe diga Mas a parte do sentimento Ou se só passa ou não passa E realmente tu conseguiste passar Essa forma como tu sentiste a canção E dou-te os parabéns por isso Obrigada Obrigada Eu confesso que não sou grande apreciadora do fado Nem tão pouco sei apreciá-lo E quando digo apreciá-lo É comentá-lo Se é bom, se é mau Sei apenas o que sinto, não é? Se gosto ou não gosto E normalmente Tirando a Grande Amália Obviamente Nunca liguei muito Àquilo que as fadistas E os fadistas no geral Dizem, cantam Às letras Enfim É um caminho musical Que não me praxe particularmente E tirando a Grande Amália Acho que foste a primeira pessoa Que me levou a estar atenta Àquilo que estavas a cantar Àquilo que estavas a dizer E deixa-me dizer-te Que o fado é tão bonito Que coisa bonita Adorei Adorei a Carmencita Obrigada Acho que tu és uma Carmencita Ah, pois E gostei mesmo Gostei mesmo muito, Lúcia Muitos parabéns Obrigada Gostei mesmo muito Ó, Lúcia Para mim é um sim Com muita vontade Muito obrigada Também com desejo Com desejo de te ver dançar Mas sim, é um sim, claro Muito obrigada Eu também, Lúcia Eu também, Lúcia É sim E para mim também é um sim Obrigada Obrigada Muito obrigada Obrigada